Se você chegou nesse vídeo, é porque você utilizou a nossa plataforma no decorrer da semana, fez dinheiro e clicou no botão de sacar. Ou então, se você chegou e ainda não tem dinheiro pra sacar, você não usou a plataforma, não se preocupe. Eu vou te mostrar como é que funciona e eu tenho uma proposta pra te fazer. Tudo bem, professor Luciano Augusto aqui. Olha só, durante a semana você deve ter utilizado a nossa plataforma do Blogão Colaborativo, que é um projeto único na internet brasileira. E todo o rendimento dele é dividido entre as pessoas que compartilham. Então, quando você compartilha um artigo, o que acontece com isso? Isso gera um rendimento do Google AdSense, porque nós estamos divulgando os clientes do Google dentro desses artigos. E todo esse rendimento é dividido entre as pessoas que estão compartilhando. Ah, Luciano, mas eu não ganhei nada, porque você não compartilhou. Se você compartilhar, você vai começar... A cada compartilhamento que você faz, aumenta a tua pontuação pra ganhar um pouquinho mais. E aí, daqui a pouco, você tá ganhando a mesma coisa que todo mundo. Eu vou mostrar aqui pra você, rapidinho, três clientes que compartilharam essa semana. Nós pegamos aleatório, eu não conheço eles, tá? Mas não tem foto, não tem nada, só tem um nome. E vocês vão ver a diferença de resultado entre um e outro. Vamos lá? Esse é o cliente Gustavo Santos. Olha só que interessante. Ele já tem R$51,13 pra sacar. Isso significa que ele fez vários compartilhamentos. E, olha, mas eu não achei que ele foi tão bem. Porque, ó, faltam só seis dias pra acabar a conta dele, a conta de teste, tá? E nesses seis dias, eu achei que ele compartilhou pouco. Se ele tivesse compartilhado mais, ele já teria um outro resultado. Deixa eu mostrar pra você o resultado da outra cliente que nós temos, a Kelly. Olha aqui, ó. A Kelly, ela já tem R$77,94 no mesmo período que o Gustavo tinha. Olha só, ela também, faltam seis dias pra acabar o teste dela. Mas ela tem um resultado maior. Porque, provavelmente, ela colocou mais força no compartilhamento. Ela investiu mais tempo nisso. Mas deixa eu mostrar agora algo um pouquinho diferente. Porque eu acho que é válido você saber quem fez um pouquinho mais. Tem uma pessoa aqui que acabou ganhando um pouquinho mais essa semana. Olha aqui, o nome dele é Thiago Rodrigues. Não é o Thiago meu sócio, não, tá? Mas o que o Thiago fez? Ele fez R$94,25. Em quanto tempo? Ó, ainda faltam oito dias para expirar a conta dele. Então, o que aconteceu? Ele, em menos tempo, fez mais dinheiro que os outros. Mas o Thiago, a gente avaliou, ele fez muito mais compartilhamento do que qualquer outra pessoa ali que a gente conseguiu encontrar. Isso é bacana, porque ele já tem esse valor pra receber. E o botãozinho tá aqui, ó. Efetuar saque. Quando ele clica no efetuar saque, ele assiste um outro vídeo e chega nesse que você tá vendo. Bom, o que eu quero te falar com isso tudo? É possível, sim, viver de internet. É possível que você tenha resultados. É possível, desde que você faça a sua parte. Você tem que compartilhar. Isso aqui funciona no celular também, sem dificuldades nenhuma. Você consegue entrar no teu celular e compartilhar. Olha o meu celular. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma conta. Se você olhar aqui, ó, tá bem tranquilo. Você entra, pega o artigo, compartilha. Você faz pelo celular. Você poderia estar fazendo dinheiro nesse momento, utilizando o teu celular, ou então o teu computador, tanto faz. Mas só com o Google Adsense, sem precisar vender nada. Isso aqui é um laboratório, porque é totalmente colaborativo. Nós estamos lidando com pessoas e lidando com um sistema novo, que é a ideia de se trabalhar em conjunto, sem você ser concorrente de ninguém. Ou seja, quanto mais você compartilha, mais você beneficia o grupo todo. Se você entender que 80 ou 90% dos afiliados que entram no mercado não conseguem vender nada, gastam o dinheiro que tem em curso, gastam o dinheiro que tem em anúncio, porque não sabem fazer direito, e não conseguem fazer dinheiro, isso é uma realidade. É 10% e olha lá que consegue realmente viver de internet, tá? Só que quando você começa a fazer dinheiro de uma maneira mais simples, não importa a quantidade, mas isso aqui é fluxo de caixa. Você vai ter fôlego para poder fazer as outras coisas que realmente dão dinheiro. Mas como eu te falei, eu tenho uma proposta irrecusável para você. Você já fez dinheiro na plataforma, tem dinheiro para sacar, nós já vamos falar disso. Antes eu quero mostrar uma coisinha para você que é importante. Olha a minha tela. Você está vendo essa fanpage, jeitinho de roça? É a fanpage de uma cliente nossa. Não é uma fanpage minha. Eu até gostaria que fosse, porque isso aí rende, essa fanpage tem rendido muito. Mas essa fanpage aqui que você está vendo, ela tem rendido por dia para esse nosso cliente em torno de 50 dólares. Olha aqui, esse aqui é o Google Adsense dele, tá? Então se você olhar aqui, em torno de 50 dólares por dia. Nos últimos 7 dias, 393 dólares. Nos últimos 28 dias, 1.423 dólares. Isso daqui mostra que realmente é possível você viver de Facebook tendo uma fanpage, só que isso aqui não é uma fanpage grande, tem 1 milhão e 700 mil curtidas. Ela não construiu isso aqui do dia para a noite, mas foi construindo com o tempo. E você vai aprender a fazer isso. Como que você cria uma fanpage e chega até onde ela chegou? Como que você monetiza? Então só aqui já tem dois modelos de monetização. O primeiro é o modelo colaborativo, que você vai entrar no blogão e compartilhar os nossos artigos. São milhares de pessoas compartilhando também e com isso todos ganham. Porque o valor que todo mundo fez compartilhando é dividido entre quem está compartilhando. E o outro modelo é esse aqui, onde você vai ter a tua fanpage, vai falar sobre um assunto que você ama e com isso você vai fazer dinheiro. O que ela faz aqui? Ela posta artigos sobre a roça, sobre sítio, sobre várias coisas que ela gosta de falar. Quando a pessoa clica no artigo desse, cai no site dela. Inclusive é um site que está dentro da plataforma de blog sites da F15D. E aqui dentro tem artigo. Só de eu ver esse anúncio aqui, a cada mil visualizações ela ganha. Se você olhar o Google AdSense dela, está aqui. A cada mil, o RPM significa mil visualizações. A cada mil visualizações da página, ela ganha 1 dólar e 53. A cada clique no anúncio, ela ganha 4 centavos de dólar. E é assim que funciona o jogo. Ela teve mais 33,4 mil cliques. É isso que dá esse resultado que você está vendo. No momento que eu acessei hoje, ela já fez 28 dólares e 95. Hoje provavelmente ela chega novamente perto dos 50 dólares por dia. É bastante dinheiro por dia. Por isso que é importante também colocar bons artigos aqui. E aí eu vou navegando, eu estou visualizando a propaganda. E isso é o que faz a diferença aí na hora de monetizar. Então você vai aprender e vai receber de nós um blog para você colocar no ar na hora. Você não precisa saber de nada. Só que você fazer parte do projeto, você vai ter direito a esse blog. Sem ter que pagar hospedagem, nada. E não vai ter nenhum outro custo. Você já vai ter um blog, você vai aprender a pegar artigos virais. Você vai aprender a ter a tua fanpage. Como crescer ela. Nós já vamos falar disso. Então eu só quero que você entenda que é isso aqui que eu estou te mostrando. Que você vai ter acesso a partir de agora. E já é o segundo modelo. Com isso, você monetizando no blogão. Fazendo um dinheirinho. Mais um dinheiro na tua própria fanpage, no teu próprio blog. Somando, já vai dar um dinheiro muito legal por mês. E aí existem outros modelos que pagam ainda mais. Que é o que eu vou continuar falando para você. Antes eu quero que você conheça o Thiago, que é meu sócio. O Thiago está aqui do lado. Cheguei, Thiagão. Eu vou sair até para ele entrar e falar uma coisinha para você. O teu crescimento de fanpage vai ser fantástico. Porque o Thiago desenvolveu uma metodologia, uma plataforma que você vai ter acesso. Conta para eles. É isso aí. Vamos lá. Bom pessoal, o Luciano mostrou para vocês agora um caso de sucesso de um cliente que tem uma fanpage de roça. Enfim, monetiza com a AdSense. Baseado nesse case de sucesso e tantos outros, a gente criou uma metodologia e um sistema chamado Compartilhamento Espatano. Esse projeto a gente levou muito tempo para criar ele. Para chegar numa fórmula ideal onde fizer as pessoas crescerem de verdade. Obtendo seguidores nas suas fanpages. De qualquer nicho. Então, eu vou mostrar rapidinho o sistema para vocês. Assim vocês conseguem entender mais ou menos por alto como é que vai funcionar. Essa ferramenta é uma ferramenta que você vai receber acesso assim que você entrar no projeto Viva de Face. Então vamos lá. Aqui na ferramenta você é colocado em grupos e você vai precisar compartilhar parceiros. Assim como você compartilha artigos do blogão, você vai compartilhar posts no Facebook com o objetivo de trazer compartilhamentos e reações nesses posts. Que esse engajamento traz seguidores para a página que você criar. Então você precisa de compartilhamentos e reações das suas publicações. Então aqui está a ferramenta já com alguns posts. Se você olhar aqui em cima, você tem aqui o local para enviar o post. O local de curso. Você vai ter curso de Facebook. Que não é só a ferramenta que vai te ajudar a crescer. Você vai ver que só aplicando as nossas técnicas você vai conseguir obter resultados. Essa ferramenta vai ser um auxiliador no seu crescimento. E é claro que você vai ter acesso ao blogão de parceiros. Que é o blogão onde tem milhares de artigos. Centenas de nichos diferentes que você pode usar a sua fanpage, compartilhar. Fazer mais rendimento usando o blogão. Apenas para mostrar rapidinho para vocês aqui. Tem aqui alguns cursos. Que é a introdução à plataforma como o Atendimento Espartano. Cursos de Instagram. De mini chat. Cursos de Facebook. Básico intermediário. Você vai entrar no grupo secreto. Enfim. E no final desse vídeo você vai ver também mais alguns depoimentos. De pessoas que conseguiram resultados usando as nossas ferramentas. Usando as nossas metodologias. Vou até mostrar para vocês aqui um link. Onde a gente tem o antes e depois de algumas publicações. Coisa rápida aqui que eu posso mostrar para vocês. Por exemplo. Olha só esse post aqui que entrou no dia 22 de setembro no sábado. Ele estava com 45 compartilhamentos. E pulou para 3.300 compartilhamentos. Então é um número muito expressivo. Segundo o post aqui. Ele estava com 6 compartilhamentos. E pulou para 2.700 compartilhamentos. Então essa aqui é uma estratégia comprovada. Vou pegar só um último aqui. Que eu estava com 75 compartilhamentos. E pulou para 1.200 compartilhamentos. Que eu vejo aqui embaixo. Então veja só que são pessoas reais interagindo. Pessoas com... Existem reações nos comentários. Nos posts. Enfim. É uma estratégia que funciona e dá certo. E por final vou mostrar aqui também um outro caso de sucesso de um dos nossos parceiros. Que tem uma página com 2.5 milhões de seguidores. É o Guilherme. Nós vamos até colocar um vídeo depoimento dele. Também tem um resultado muito bom. De AdSense. Na página dele aqui ele tem um crescimento linear. Que fica entre 1.000 a 2.000 seguidores. Até alguns picos aqui que foi para 4.000 seguidores. Enfim. Tudo usando estratégias, técnicas. Também usando ferramentas. E a ferramenta compartilhamento espartano. Vai te dar esse empurrão para você ter crescimento no Facebook. E usar as suas páginas para compartilhar artigos do blogão. E também do seu blog para você gerar receita com AdSense. Isso que o Thiago acabou de te mostrar é mais uma plataforma que você vai ter acesso. Além do blogão, você vai ter acesso a treinamentos. Você vai ter acesso a plataforma de compartilhamento espartano. Que vai fazer com que você vá para outro nível de jogo. Compartilhando os seus posts você vai ter milhares de alcances. Vai ter milhares de alcances por dia. E de repente milhões de alcances por dia. Por que isso é importante? Você sabia que a coisa mais difícil de fazer no Facebook é conseguir compartilhamento? Você não consegue nem comprar isso do Facebook. Se você quisesse pagar para ele compartilhar, não existe essa opção. O Facebook só vende o engajamento em forma de reações. Quando a pessoa gosta ou não gosta. Ou quando ela escreve. Ou então quando ela curte. E assiste alguma coisa. É isso que ele te vende. Mas compartilhamento não existe. Então nós solucionamos isso aí para você. Você vai ter sem precisar pagar nada o Facebook. É totalmente orgânico. É totalmente gratuito para você que vai fazer parte da nossa plataforma. Isso aqui vai te dar um crescimento gigantesco. Com esse crescimento você vai conseguir compartilhar, como o Thiago falou, os seus artigos. Ou o artigo do blogão. Ou o que você quiser. Inclusive vai poder vender esse compartilhamento para outros se você quiser. É mais uma maneira de você fazer dinheiro. Nós somos a única comunidade que tem uma plataforma que te ajuda a ganhar compartilhamento. E não é só no Facebook. Nós vamos ter ainda a plataforma de Instagram, de YouTube, de LinkedIn. Você vai participar de todos esses projetos. Então assim, o AdSense é só a ponta do iceberg. Tem um monte de maneiras de você monetizar. Ó, deixa rapidamente eu mostrar para você um pedacinho de quem é o Guilherme que o Thiago falou aí no vídeo. Só para você ver como ele tem monetizado as fanpages dele. E ele participa da nossa plataforma de compartilhamento espartano. O que ajuda bastante no alcance dos posts pelo número de compartilhamento que ele recebe. Dá uma olhada. Bem, meu nome é Guilherme Kremaschi e hoje eu vivo de internet. Há mais ou menos um ano e meio eu decidi apostar nesse mundo de Facebook e vivo apenas de AdSense. Então esse é o melhor projeto para você ingressar e começar a render os seus dólares todos os dias. Você pode viver tranquilamente na sua casa rendendo como eu rendo hoje. Nos meus melhores dias eu chego a fazer 180 dólares. E normalmente eu fico de 80 a 100 dólares por dia. 80 a 100 dólares por dia. Tava bom para você esse valor? Eu acho maravilhoso, né? Cara, 100 dólares por dia são 3 mil dólares por mês. Com dólar a 4 reais você tem noção de quanto dá para fazer por mês. Agora, ele precisou vender alguma coisa? Não. Ele entrou na nossa plataforma há um ano e meio. E ele continuou trabalhando. Ele cresceu a página dele. Ele escreveu bons artigos. Nós ajudamos você ensinando a escrever artigo, como viralizar. Você pode até usar os artigos que nós temos hoje no nosso blogão para colocar no teu próprio blog. Eu vou colocar o depoimento dele completinho no final. Tá bom? Mas você entendeu o que nós vamos fazer. Só que tem mais coisas, tá? Além do compartilhamento espartano, além de você aprender a utilizar o blogão, a ter o próprio blog. Eu quero que você entenda o seguinte. Nós temos um projeto que se chama Social Guru. E alguns de vocês, talvez não todos, mas alguns de vocês vão poder trabalhar dentro desse projeto. Nós temos clientes que já fazem mais de 3 mil reais por mês só trabalhando com o Social Guru. Sem contar a monetização de Edson, sem contar tudo que eu já falei. Deixa eu mostrar o que ele é. Acesse o site aqui, socialguru.com.br. Olha aqui na minha tela. A maior agência de profissionais social mídia do Brasil. Nós transformamos você num social mídia. Nós temos hoje uma plataforma de crescimento de Instagram. Cara, a nossa plataforma é a mais utilizada no Brasil. São mais de 300 mil usuários na nossa plataforma. E você vai poder oferecer isso para os seus clientes. Então, se você quer se tornar também um social mídia, você vai ter treinamentos, vai ter ferramentas. Você vai poder construir o website para o teu cliente dentro da nossa plataforma de construção de website, que eu já te mostro. Você vai poder crescer o Instagram dele. Nós temos um caso de sucesso no Instagram, que é aqui. Deixa eu entrar lá. Instagram, de frente com elas oficial. E nós utilizamos toda a estratégia do Social Guru nessa conta. Ela tem aí 44 mil seguidores. E no último evento que ela fez, ela chegou a faturar 20 mil reais num único dia. Só utilizando as nossas estratégias. Esse aqui é um dos maiores cases de Insta que nós temos. Nós temos vários outros, tá? Mas eu estou te mostrando um dos maiores cases, que é o de frente com elas oficial. Então, lá dentro do Social Guru, você vai ter aí acesso à nossa plataforma de crescimento. E você vai poder vender isso para outros clientes. E vai fazer dinheiro. Então, nós temos pessoas que utilizam o Social Guru e já estão fazendo mais de 3 mil reais por mês. E nós temos outros cases. Ó, vou até te mostrar o grupo do Social Guru aqui, ó. Deixa eu entrar lá no Facebook. Ó, entrei no grupo do Social Guru. É um grupo fechado. Se você pedir para entrar, você não vai ser aceito, porque é só quem faz parte do nosso projeto. E aí ele aprova automático, tá? Mas olha aqui, ó. O Fabinho postou ontem, ó. Boa noite. Não foi fácil fechar com esse cliente, mas daí mais uma vitória. Minha com a F15D. Ou seja, ele fechou mais um Social Guru por um valor mensal, tá? Então, se eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui nas fotos. Quero mostrar aqui para vocês. A quantidade de gente que fez fechamento com o Social Guru. Olha aí, ó. Fechei meu primeiro cliente agora. O que devo fazer? Então, ó. Fiz uma pesquisa de serviço, mas eu não estou por aí servindo 500 reais. Então, ele está falando por quanto. Vamos ver por quanto que ele fechou? Enquanto isso, deixa eu ver os outros. Ó. O cliente está impactado com tudo que falei. Vamos para cima, o próximo cliente. Olha aí, ó. Ela ganhou 72 reais de comissão do Social Guru, mais o que ela cobra do cliente. Então, ela deve ter cobrado aqui uns 600 reais por mês do cliente. Então, ela ganha esse valor, mais os 72 do Social Guru. Nós ensinamos você a crescer a fanpage do teu cliente com o compartilhamento espartano. Nós ensinamos a crescer o Instagram do seu cliente com a nossa plataforma, que é a mais utilizada do Brasil, tá? Nós ensinamos você a fazer as postagens, organizar filtros, fotos. E ainda você aprende até chatbot. Como você configura chatbot na fanpage, para ajudar o teu cliente a atender outros clientes. Para ajudar ele a fazer vendas e fazer com que ele cresça. E aquele post lá que eu estava falando, olha que interessante. Ah, uma margem que valorizamos, tal. Ó, plano 1. Ele até ensina você a vender. Ele criou 3 planos. O 1 de R$ 497, o 2 de R$ 897 e o 3 de R$ 1.297. O que é legal nisso aqui? Ele não precisa pagar nada para nós. Então você deve estar olhando agora e falar, nossa Luciano, mas além de eu ganhar com o AdSense, de eu crescer minha fanpage, poder vender compartilhamento e tem gente fazendo dinheiro só com isso, eu ainda posso me tornar um social media? Pode. Com certificado e tudo. Nós vamos te treinar e você vai poder cobrar o valor que você quiser no mercado. E nós damos as ferramentas. Nós te damos o suporte e a ferramenta. O teu cliente vai crescer no Instagram, o teu cliente vai crescer no Facebook e você vai fazer dinheiro junto com ele. Tá certo? É mais uma ferramenta. E não é só isso não. Aí você fala, pô, mas se meu cliente quiser um site, olha aqui ó, f15d.website, você vai ter acesso a essa plataforma também da f15d website. Dá uma olhadinha lá na quantidade de sites que nós já fizemos. Então você vai poder fazer o teu site, a hospedagem dele, tudo dentro do nosso construtor. E você cobra isso do teu cliente e você vai fazer mais um dinheiro recorrente. É dinheiro que todo mês vai estar entrando na sua conta. Então tudo isso que eu tô te falando vai estar dentro de um grande pacote, que é o pacote pra você viver de Facebook. E eu quero que você entre nesse pacote agora, que você, entrando nele, você já vai ter direito ao teu primeiro saque, que é o dinheiro que você fez durante essa semana. Você tem que configurar a tua conta no Social Bank, e aí pra poder receber esse dinheiro. Então você entrando no projeto agora, você vai conseguir receber o dinheiro do teu primeiro saque, você vai continuar compartilhando pra continuar a fazer dinheiro, e você vai fazer uma coisa maravilhosa. Aprender com milhares de pessoas, te ajudando a aprender, te ajudando a evoluir. É um projeto colaborativo, você não vai estar sozinho. E o valor desse projeto é muito acessível. Apenas 997 reais por dois anos de acesso. Nós decidimos dar dois, não um ano, dois anos de acesso. Isso dá menos de 41 reais por mês. Dá em torno de 41 reais por mês. Só com o blogão, se você investir nele, você paga isso daí. Por isso que eu fiz você fazer dinheiro. Só com isso você já paga isso aí por mês. Fora todas as ferramentas que nós vamos te dar, nós vamos te acompanhar nas vendas, ajudar teus clientes, realmente fazer você vencer nesse mercado. Então esse valor é um valor promocional, que vai ficar no ar só essa semana. Não tem juros. É 997, você pode pagar no teu cartão, ou à vista, ou no cartão, sem juros nenhum. Você pode pagar até 12 vezes sem juros. Só que são dois anos de acesso. Isso dá 41 reais e uns centavos, na verdade. Então é muito barato pra você ingressar pra nossa plataforma, ingressar pra nossa família. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu vou te dar uma garantia. Porque eu quero que você faça parte desse projeto. Se você entrar nesse projeto em um ano, tô falando um ano, tô falando um mês. Se você entrar nesse projeto em um ano, você tem dois anos de acesso. Mas se em um ano você não fizer o que você pagou, ou seja, os 997, Ah, eu só fiz 500. Eu completo pra você, em dinheiro, os outros 497. Você não vai perder. Então se em um ano você não recuperar os 997, você não precisa se preocupar. Você vai receber o restante pra completar, e vai ter acesso ao restante do outro ano. Você tem dois anos pra trabalhar e fazer dinheiro. Então eu quero te dar essa garantia. Eu quero que você entre tranquilo. Que você saiba que está ingressando numa plataforma colaborativa. A única plataforma do Brasil que vão ter milhares de pessoas te ajudando. E ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra você um pequeno depoimento do Social Guru, que eu acho que é bacana você dar uma olhada. Então, Luciano, eu tô aí e eu aprendi muita coisa, tá? Usando o Manchash e tal. E eu tive uma ideia de lançar uma campanha de compartilhamento espartano. Então o que eu fiz? Eu joguei um processo pra ele 147 por mês, e eu vou administrar post pra ele, dar um auxílio pro cliente. Então, o Social Guru transformou esse cliente praticamente numa agência. Você entendeu? Ele vendeu o compartilhamento espartano, que é aquela plataforma que o Tiago te mostrou lá. Então, se você entender, a gente vai te dar muitas ferramentas pra você fazer dinheiro. Nesse compartilhamento espartano, ele vai cuidar dos posts pra fazer o crescimento da front page do cliente. Olha mais o que tem que falar. Ele está dizendo pelo menos uns dois meses, ele vai me pagar 147. Com o intuito de estar migrando pro Social Guru. Esse eu já vendi quatro compartilhamentos em menos de uma semana. E agora, agora há pouco, acabou de chegar pra mim o Guru Ande Bolê, vendi um Social Guru de uma cliente. Acabei de vender, faz nem dez minutos. Por exemplo, no blogão, eu acho que eu já estou com 70 dólares. Mas a partir do mês que vem, além de eu ganhar esses 16 pelo compartilhamento, eu vou ganhar mais 100 reais pelo cliente que vai me pagar. São quatro clientes, no caso. Ou seja, a partir do próximo mês, você vai ter no mínimo 700 reais por mês no bolso aí, trabalhando. É, com certeza. Você entendeu? Além de ele gerar dinheiro no blogão, ele gerou 70 dólares. Calcula isso vezes quatro reais que está o dólar, tá? Ele ainda tem em torno de 700 reais por mês no total de todos os fechamentos que ele fez usando o Social Guru. E usando o compartilhamento espartano. Então, nós damos as ferramentas. Só que não se preocupe. De repente você olha e fala Nossa, Luciano, acho que é muito pra mim. Eu não vou dar conta. Vai dar conta sim. É a grande oportunidade que você tem. Olha, entra pro nosso projeto. É garantido que você vai ter os seus resultados. Mas, se você precisa fazer, você tem que sentar no computador, tem que acompanhar as lives. Se você só tiver um celular, não tem problema. Só pelo celular você consegue executar muita coisa do nosso projeto. E você consegue viver de Facebook. Só pelo celular, tá? Mas você precisa de ação. Sentar, colocar, foco e fazer. Ó, vou chamar mais um depoimento aí pra você conhecer. Oi, Luciano. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, querido. Prazerzão falar com você, viu? O prazer é meu, professor. Primeira vez que eu falo contigo aí. Já te conhecia da internet uns 10 anos aí. Teu site. Acabei chegando até você e até a FQZD através de um vídeo que eu vi na internet. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho comentado com a minha esposa na minha vida foi entrar na FQZD. Eu estou desde maio, tá? E tive rendimentos já aí. Tem aqui o comprovante que eu posso mostrar. E estamos trabalhando tanto que a minha esposa também agora entrou também, né? Ela entrou agora em julho. E nós estamos aí trabalhando, professor. E conta pra mim uma coisa, Geraldo. Nesse período que você ficou, você chegou a receber pelo Social Bank também, ou não? Recebi, recebi. Quer ver? Deixa eu tentar aproximar o outro celular. Eu tô aqui falando contigo e fazendo leads aqui, né? Gerando leads no computador. Vou tentar aproximar aqui trabalhando e participando dessa live, dessa gravação. Consegue a ver, professor? Olha que legal! 496 reais, é isso? É, isso foi à vista, né? Tem a recorrência ainda de julho, né? Você convida, você indicaria pras pessoas ingressarem pro nosso projeto? Com certeza, professor Luciano Augusto. Olha, só pra me imprisar aqui, eu gastei 8 mil reais em curso pra trabalhar com internet, pra desenvolver sites, essas coisas, programação. E há 10 anos eu sonho em viver de internet. E eu já tinha estacionado esse sonho. Até que andando pelo YouTube lá, olhando os vídeos lá, eu deparei com o teu vídeo da FQZD. E como eu já te conheci há 10 anos da internet, eu falei, poxa vida, o professor Luciano Augusto tá aqui, deixa eu ver o que ele tá falando. Cara, e era o vídeo da FQZD, em maio eu vi isso daí. entrei e eu convido essa pessoa. Porque o projeto é fácil, aqui uma ajuda o outro. Professor, só pra você ter uma ideia, a minha esposa ajuda uma colombiana que faz parte da FQZD, a IESELA. Essa moça entrou agora em julho, aí não é brasileira, está aqui no nosso país, não fala direito a nossa língua, tá empenhada, a página dela tá crescendo, e a minha esposa tá ajudando ela. Que entrou agora, a minha esposa entrou agora no mês passado e tá ajudando ela. Então aqui, uma ajuda o outro. Então essa pessoa que está me vendo agora aí, olha, dê um crédito. De repente você já fez de tudo, você luta, luta, não consegue pagar as contas direito, falta as coisas pro teu filho. A coisa que mais dói é você ver o filho precisando de comer alguma coisa e você não ter condições de comprar. Então eu falo pra você, dê um crédito pro professor Luciano Augusto, ele vai te ajudar. E não é só ele, é a família F15D. É isso que eu tenho pra falar, professor. Dá pra ver na fala e nos olhos o carinho que as pessoas têm pelo nosso projeto, porque nós transformamos a vida delas. Pessoas que talvez, como você, não acreditavam mais, já investiram um monte de dinheiro, jogaram um monte de dinheiro no lixo e agora estão olhando uma nova oportunidade. E dá medo, eu sei que dá medo, mas eu vou te falar, é uma única oportunidade, porque essa plataforma não vai ficar gratuita pra sempre e você consegue ingressar nessa família, com a garantia de que você vai ter resultados. Mas eu vou convidar mais um depoimento aqui pra você ouvir, até pra você acompanhar. Nós temos um colega que tem também uma página de receitas, é um pouco menor do que a nossa, mas tem rendido bem. Então, além do blogão colaborativo, você vai poder ter o próprio blog, o teu próprio AdSense. então eu vou te mostrar um caso agora de uma pessoa que tem o AdSense próprio, que utiliza o nosso compartilhamento espartano, que utiliza tudo pra crescer e fazer dinheiro. Dá uma olhadinha aí. Uma pessoa que trabalha comigo falou pra mim sobre a F15D. E logo que ele falou, a primeira coisa que eu falei é sai fora disso, isso não dá certo, não entra nesse negócio que isso é fria, né? E aí ele falou, não, mas eu só vou te dar um artigo pra você dar uma lidinha, pra você ver o que você acha. Bom, eu acabei lendo e acabei explicando. Na realidade, eu comecei a acompanhar o projeto da semana da primeira venda, não sei se você lembra, foi em fevereiro isso daí, né? Foi muito estudo, a gente quando entra na F15D, quando a gente conhece o professor Luciano Augusto e o Tiago Augusto, que não são irmãos, a gente recebe uma overdose de conhecimento sobre internet. A gente não sai mais desse negócio. Hoje eu sou apaixonado pelo marketing digital. Durante esse período na F15D, eu logo de cara entrei num lançamento e nesse lançamento eu fui agraciado com quatro vendas. O que eu tenho pra mostrar pra quem tá aqui na F15D? Eu vou compartilhar a minha tela, você me dá licença, Ernesto? 99 mil curtidas, ou seja, quase 100 mil curtidas. Num prazo bem curto, eu acho que alcancei isso. Essa é uma das páginas que eu tenho de culinária. O Google Adsense, eu já tenho, eu tô fazendo todo dia em torno de 4 dólares a 6 dólares, tá? Todo dia. Eu tenho esse mês 54 dólares já pra receber, porque eu fiquei parado alguns dias aí por conta da minha mão e por conta de alguns problemas particulares, eu não mandei o broadcast. Viu que bacana o depoimento do Luiz? E ele ainda tá fazendo em torno de 50 a 100 dólares mês, tá? De Google Adsense. E isso aí utilizando o compartilhamento espartano, usando as nossas técnicas, crescimento de fanpage. A fanpage dele chegou a 99 mil curtidas, agora já deve ter passado de 100 mil, 100% orgânico, sem investir em Facebook, sem gastar dinheiro em nada, só trabalhando com as nossas técnicas e a nossa plataforma. Então, fica aqui o convite, tem um botão aqui embaixo, você clica, entra agora pra nossa família que eu garanto pra você, nós vamos transformar a sua vida assim como nós transformamos a vida de milhares de clientes. Aqui na página tem bastante depoimento, deve até ter botão de depoimento aí pra você ver o nosso Google Drive que tem um monte de depoimento também, nós queremos transformar a sua vida e te ajudar a viver de Facebook. Vem com a gente. tchau, 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 tchau